Imaginei aquilo tudo pra mim Essa música saiu das páginas do livro meu inédito Que ele copiou, safado aí Quando ela chega é um fundo chatoidado E todo mundo quer ficar do seu lado Às vezes não quero sair, mas eu saio Do que é meu eu cuido e não me distraio Tô dançando que é meu Direito autoral, eu que criei Ele copiou e gravou, eu não dei autorização Apropriação em débita Rei do plágio Você vai ver só, vai ver só Eu vou Quero essas letras tudo pro meu nome E a grana que você pegou também Tu nunca ganhou tanto dinheiro nos últimos anos Roubando que é meu, seu safado Roubando de uma mulher